Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje que ouvimos, esse trecho quase que final do capítulo 5 de São Mateus, é o trecho de hoje de amanhã, Jesus está aprofundando a lei de Deus à luz das bem-aventuranças, o sermão da montanha. E nesses trechinhos que estamos escutando, por seis vezes Jesus vai dizer, Eu ouvisteis o que foi dito, eu porém vos digo, então vamos ao trecho de hoje. Ouvisteis o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se eu te bater o malvado na face direita, oferece a esquerda para ele. Muito bem, olho por olho, dente por dente, é a lei do talião e que está no Antigo Testamento, e que às vezes a gente não entende as coisas, a gente escuta isso aqui e fala, Meu Deus, que estímulo a violência, olho por olho, dente por dente, mas isso aqui não é um estímulo, isso aqui é um freio. Nós acabamos de ouvir a primeira leitura, onde o rei Acabe teve uma reação totalmente desproporcional ao fato. Ele queria uma vinha, o dono da vinha falou, obrigado, não quero vender, e por causa disso o homem foi apedrejado, até desproporcional. Então, olho por olho, dente por dente, já foi assim um avanço que com muito custo Deus conseguiu introduzir na mentalidade do povo, através dos profetas. Então, se te roubarem uma galinha, você tem o direito, se você quiser fazer algo, você tem o direito de ir lá roubar uma galinha de volta. Mas o que acontecia? O mais fraco roubava uma galinha. Aí o mais forte, ao descobrir que tinha uma galinha dele sido roubada, o que ele fazia? Ele ia lá e não só roubava uma galinha de volta, como tacava fogo na casa do sujeito, matava a esposa, aprisionava o filho, a desproporção da vingança. E se a gente quiser, a desproporção da lei, a pena tem que ser proporcional ao fato, ao crime, não é isso? Na lei humana é assim, existem crimes e crimes, portanto, olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa sem querer ou querendo feriu um olho teu, você não pode ferir dois olhos dele. Por que você vai ferir os dois olhos? Porque feriu um olho meu, então fere um, um a um. Então, isso que para nós hoje parece, assim, violento e tosco, há a época lá, muito antes de Jesus, já foi um primeiro passo, e que não foi fácil de ser dado, para humanizar o próprio ser humano. Mas aí Jesus, então, vai nos pedir e nos dar como mandamento uma sabedoria. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Né, Nabote? Nabote. Por mais que tivesse razão, não está mais vivo. Aí você escolhe também, tem hora, né? Você quer ter razão ou você quer estar vivo. Não enfrente quem é malvado. Isso aqui passa pela prudência. Às vezes você fala assim, não, eu não sou bobo, vai achar que eu sou bobo. Mas o que você mais quer? Você quer que ele não ache que você é bobo. Esse é o objetivo. Não achar ou não deixar que fulano ache que eu sou bobo. Essa é a coisa mais alta a ser alcançada? Pense bem. Nós estamos aqui dentro do sermão das bem-aventuranças. Portanto, meus irmãos, a vida e os fatos são o quê? O que são os fatos da nossa vida? O que é a vida com os seus fatos? São ocasiões para a gente se assemelhar a Jesus e se unir a Ele. Então, eu posso me assemelhar a Jesus e me unir a Ele diante de fatos. Todo fato é uma possibilidade de me assemelhar a Jesus e me unir a Ele. Então, um pobre que passa no meu portão ou no vidro do meu carro. É um fato, tem um pobre ali. Esse fato é uma possibilidade de me unir a Jesus, me assemelhar a Ele, me assemelhar a Ele e me unir a Ele. Vai ter uma missa. É um fato, vai ter uma missa. Essa missa é possibilidade de um parente meu, um amigo, fez uma cirurgia, está acamado, visita. Fazer uma visita. É um fato, tem alguém lá, precisando de uma visita. É possibilidade de... Tudo na vida, todos os fatos são possibilidade de. E quando um malvado atravessa a nossa vida? Também é possibilidade de. Quando alguém me bate numa face, também é possibilidade de. Quando alguém quer levar, diz aqui Jesus, né? Se alguém quiser abrir um processo para pegar a tua túnica. Olha que coisa injusta. Também é possibilidade de. Se alguém te obrigar a andar um quilômetro. Você não queria andar com ele um quilômetro. E agora vamos, pequeno parênteses para a gente entender isso aqui. No tempo de Jesus, os romanos tinham, quem tinha cidadania romana e os soldados romanos, por óbvio, tinham dentro da Terra Santa, uma lei que dizia o seguinte. Havia uma lei que eles podiam obrigar o judeu a carregar o peso deles, o fardo deles, a roupa, a compra do mercado, sei lá, qualquer coisa, por até um quilômetro. Não mais do que isso. Então, muitos deles eram obrigados, o sujeito estava fazendo qualquer coisa da vida dele, ele estava ali fazendo outra coisa. Passa um e fala assim, carrega aqui para mim, porque eu estou cansado. E você tinha que carregar por um quilômetro. Mas que isso aí já saiu da lei, você pode reclamar. Então, podia te explorar por um quilômetro. Então, não tem nada a ver com o que eu estou carregando aqui, mas você vai carregar para mim. Porque eu vou descansar por um quilômetro. Jesus está dizendo, te obrigou a andar um quilômetro? Não anda um só, não. Você ainda tem perna? Não está tão cansado? Na hora que ele for pegar de volta o peso dele, você fala, não, tranquilo, o senhor mora ali? Não, vamos terminar de chegar, eu te levo até lá, não tem problema. Obrigou a andar um quilômetro? Anda dois com ele. Então, quando alguém explora a nossa boa vontade, também é ocasião de me assemelhar a Jesus, me unir a ele. Mas aqui tem um pano de fundo, então, meus irmãos, o que nós queremos da vida? E como é que a gente interpreta os fatos da vida? Ou a gente interpreta como possibilidades de... Ou a gente se revolta, se amarga, se vitimiza e, às vezes, com falta de inteligência e de prudência, não só desperdiça uma ocasião de se unir e se assemelhar a Jesus. Porque quem é que ofereceu e oferece a outra face? Sempre e toda vez. Jesus. Quem é que é explorado na justiça e na boa vontade? Jesus. Ninguém é mais explorado que Deus, gente. Nós abrimos um processo contra Deus. Nós damos na cara de Deus. Nós obrigamos Deus a carregar situações que fomos nós mesmos que inventamos. Nós somos mal agradecidos. Então, às vezes, não só desperdiçamos essas ocasiões, como com falta de inteligência e de prudência, porque não temos essa meta na vida, a gente ainda vai enfrentar o malvado que pode mais do que nós. Tem gente que não é negócio sem enfrentar, não. Não enfrente quem é malvado. E talvez você, às vezes, vive essa experiência na sua vida. Eu vivo essa experiência na vida, porque eu tenho alguns poderes que outras pessoas não têm. Não só ministeriais, espirituais, no sentido dos sacramentos, mas até de governo. E, às vezes, eu experimento isso. Claro, todo mundo decepciona todo mundo. Eu sei que, às vezes, eu decepciono, frustro pessoas pela governança das coisas e tal. E o que você vê? Você é sempre bom, ou sempre supriu, ou esteve, ou alcançou as expectativas da pessoa. Até que um dia isso não acontece. Por algum motivo isso não acontece. Daí, a pessoa, olha só, ela parece que guarda, está guardadinho lá, com relação ao pároco, hein? Ele vai ver só. E quando ela tem ocasião de me fazer ver, ela me faz ver. Um gesto de má vontade, um gesto de picuinha, que você vê que ali tem... Às vezes, você nem sabe o que é, mas você fica pensando, eu acho que essa pessoa está chateada comigo por algum motivo que eu não consigo lembrar ou saber, mas só pode ser isso. Aí, a pessoa pega e truca. Já jogou truco? Truco! Seis, nove, já jogou truco? A pessoa vem e truca. O poderoso. O padre, no caso. Só que a vida, ela termina aí. A vida dá voltas. Vai passar um tempo, muito ou pouco tempo, essa pessoa vai querer algo, ou precisar de algo. Quem é que tem esse algo? Eu. Porque eu sou o forte dessa história. Eu sou o forte dessas circunstâncias eclesiásticas e paroquiais. Eu sou a ponta forte da história, não você. E aí, a vida gira e vem. E aí, você pega. E trata bem de novo, dá risada, faz de conta que não percebeu aquela coisa que aconteceu. Mas depois, às vezes, eu fico pensando. Falo, olha, se eu fosse do tamanho dessa pessoa, ela estava lascada. Se eu fosse igual a ela, do tromba-tromba, eu tinha moído ela. Porque o Fusquinha resolveu trombar com a jamanta. Não é negócio, filho. Meus irmãos, lá no seu emprego, lá no seu emprego, às vezes, você não é a ponta forte da história. Você não é o lado forte da história, você é o lado fraco da história. Aí, a pessoa forte da história, seu patrão, seu gerente, seu supervisor, pisou na bola com você. Sei lá, não te desagradou de alguma forma? Na primeira ocasião, a pessoa fraca da história, ela vai lá e faz picuinha. Não, não posso ficar hoje. Ela faz um jogo duro. Certo? Só que a história não acaba aí. Daqui uns dias, sei lá quando, você vai precisar de um favor, você vai precisar de um beneplácito, você vai precisar de um consentimento. E se essa pessoa for igual a você, do bateu, levou, você está ferrado, porque ele está no lugar de bater, e você está no lugar de apanhar. Então, às vezes, nos falta mesmo inteligência, não é, Nabote? Essa historinha aqui, claro, ela está falando do pecado, dessa coisa indigesta chamada Acabe, dessa tragédia de ser humano, desse tranqueirinha chamado Acabe, que não sabe ouvir, não. Ele queria muito uma vinha, e olha só que ser humano desgraçado, no sentido da palavra, desligado da graça mesmo. Já tinha ficado três anos e seis meses sem chover, por causa do Elias. Ele, o Elias, não se bica, o profeta. Aí voltou a chover, aí teve os profetas dele, os 450 profetas dele, no alto do Monte Carmelo, que o Elias venceu, e o Acabe, ele não muda de foco. Nós estamos lendo o profeta Elias desde a segunda-feira da semana passada. Depois disso tudo, o Acabe não mudou um nada, ele continua maluquinho, ele continua com um tapo na cabeça. A conversão nem passa pela cabeça dele. E depois disso tudo, ele que estava com tanto assunto para resolver, entre ele e Deus, mas qual é o grande assunto da vida agora do Acabe? comprar uma vinha, comprar mais um alqueire de terra. Sendo que ele era o rei, ele era dono de tudo já. Você conhece gente assim? A pessoa não muda. A vida bate nela. O sofrimento bate nela. Primeiro, segundo de paz que ele tem, ele não pensa em Deus, ele não pensa em nada. Ele podia comprar um sítio. Quanto é que estava a rouba da vaca? E o palmeiro jogou? Podia trocar esse carro. A pessoa, assim, é um animal. O que ele já tinha vivido de fatos portentosos com relação, por causa do profeta Elias, e nada. No outro dia, depois de uma chuva milagrosa, depois de três anos e seis meses, profetizada por Elias, ele quer comprar uma vinha. Ele quer comprar um alqueire de terra com um pé de uva. Sendo que ele já tinha um monte disso aqui. Sabe a pessoa infantilizada? A pessoa que se nega a ser adulta. É um pouco o acabo. Ele se nega a virar homem. Mas aí ele quer comprar. E ele vai fazer uma proposta para o Nabote. Nabote, queria essa sua vinha aí. Quanto que você quer? Quanto que vale? Qual que é a tabela FIP dela? Quanto que é? Eu pago o preço que vale. Ou, se você quiser, te dou uma outra vinha, então. Você passa essa para o meu nome, você escolhe qualquer outro terreno, e você pode mudar para lá, porque eu encafifei que eu quero a sua. E o Nabote usou de um direito dele. Mas eu não quero vender. Eu gosto dela. Ele tinha herdado do pai, diz a leitura. Então tinha um apego ali. O papai morou aqui, morreu aqui. Não quero isso fazer. Não estou precisando vender também. Não quero. Direito dele, sim ou não? O que você acha? Direito dele. Agora todo mundo que chega para você e fala que quer comprar a sua casa, você tem que vender. Não, não quero vender. Não, mas eu te dou uma maior ali na rua de cima. Não, mas é que aqui, minha mãe... Não, não quero. É direito dele não querer vender. E aí, claro, o pecado todo aqui é do Acabe. Acabe não sabe ouvir, não. Mimado, criado com um yakult todinho. Vai para casa, toma um banho e fica tite. Parece que eu estou vendo. Havaianinha branca, shortinho branco, camisetezinha branca, né? Jesus de Nazaré, né? E já começou a misturar ali Heineken, uísque e começou a ficar mauzão. Ele ficou mauzão. Você ouviu a leitura. A mulher dele chegou ali, a Jezabel, e ele não tinha descido para almoçar. De noite, não quis descer para jantar, ela entra e ele está deitado na cama, virado para a parede. Ele está tite, é um que vai comer hoje. Hoje eu estou sem fome. Ela falou, meu Deus, descobriu um câncer, né? O que aconteceu com esse homem para ele estar desmontado desse jeito? Nossa Senhora, né? O médico desenganou ele, né? O que aconteceu? É que o Nabote, um dos nossos tantos escravos, surdos, eu quis comprar a vinha dele, ele não quis vender. Estou sem fome. Ainda tem que levar um esculacho da mulher que é que ela falou para ele, bela figura de rei, hein? Levanta daí, vai tomar um banho, vai comer. Eu te dou essa vinha, seu bundão. E ela foi e montou um esquema, não foi? Escreveu cartas em nome do marido, mandou para o povo, falou, ó, o Nabote, toda semana tinha um julgamento popular, próxima semana alguém vai levar lá e paga quem for que tiver que pagar para dizer que ele xingou a Deus, xingou o rei, xingou o Elias, xingou todo mundo, ele não vale nada, esse menino. Inventa algum crime que valha o apedrejamento e assim aconteceu, o cara morreu, pecado do Acabe, pecado da Jezabel, né? E aí diz ali que ela volta para casa e diz, ó, o Nabote, o Nabote está morto, ele fica todo felizinho porque agora ele vai ter a vinha dele, ele ganhou o Playstation dele. Que ser humano deplorável, minha gente, que coisa terrível. E aqui tem, nesse Acabe, um pecado próprio ou mais próprio do masculino do que do feminino, que é muito triste, o homem emburrado. Ele emburrou, ele não fala mais, ele não quer comer e ele não quer se comunicar, ele emburrou porque ele foi frustrado em alguma coisa. Claro que mulheres também emburram e fazem essas chantagens e charmes, ficar quieta. Quantos casais vivem isso, né? Dois, três dias, uma semana sem se falar, às vezes até mais. Não é isso? Quando não, ainda coloca o filho no meio. Fala para o teu pai que o carro está atrapalhando sair com a moto. Ela mesmo, ela não vai falar que ela está brava, vixe, marica, ela não vai... O homem, mas isso aqui é mais do homem, o homem dodói. Gente, se tem uma coisa que desabona um homem perante os filhos e perante a própria mulher, que às vezes é uma onça mesmo, que às vezes é uma mulher muito pouco virtuosa, mas se tem uma coisa que desabona o homem, é o homem que emburra. É impensável um homem emburrado. Impensável. O homem, ou ele está feliz, alegre e comunicativo, ou ele com sabedoria e virtude, dá vazão à sua ira, à sua raiva. Está desagradado, meu querido? Está muito decepcionado, seja ela com o que for, fala, fala, diz, pontua, cobra, exige, sem bater, sem ferir ninguém, sem pegar uma arma e termina essa conversa, seja lá com quem for, apertando a mão. É isso que um homem faz quando ele fica muito magoado, muito desiludido com alguma coisa. Ele, na hora, diz, se for muito oportuno, na hora, se não for muito oportuno, na hora, dali a pouco. O quanto antes, ele diz, ele diz o que aconteceu, o porquê, é que ele não gostou, o que ele espera na próxima ocasião e sela a paz. Isso é um homem. Qualquer coisa diferente disso é um saco de batata. Um homem fala o que pensa, o que sente. Um homem governa os próprios sentimentos. Mas quando um homem não governa os próprios sentimentos, quem é que governa ele e a casa dele? A mulher dele. E quando uma mulher precisa governar porque o homem não governa. E quando a energia dessa mulher é para governar, não é porque é o que é certo, é uma energia, você viu aqui na Jezabel, ela foi fazer o que foi fazer porque ela ficou com raiva do marido. Ela não ficou com raiva do Nabote. Ela ficou com raiva da bananice do marido. E uma mulher, quando fica irada, fio, ela é pior que um homem. Mulher irada é pior que um homem. Está na Bíblia que você não lê, eclesiástico. Mulher briguenta é pior que você viver numa casa com goteira na cabeça. Tem vários textos do Antigo Testamento que fala da mulher irada e você sente no autor sagrado um medo que ele não tem nem de Deus nem do capeta, mas tem da mulher. Uma mulher irada, você é doido. Sangue de Jesus tem poder. Então, de onde é que a Jezabel tirou energia psíquica, física para ir lá resolver a história da vinha? Não foi de um bom senso nem de achar que era bom negócio mesmo, amor, comprar essa vinha. Foi da raiva que ela sentiu da bananice do homem emburrado dela. Então, ela também já vai totalmente estemperada a fazer a coisa. E sim, Jezabel é uma mulher assim como a Cabe, mas os dois. Jezabel é uma mulher sem pudores. O outro não existe para ela. Se tiver que morrer, se tiver que matar, vida que segue. Então, uma mulher psicopata, sociopata. Tá. Mas, para a gente entender o evangelho de hoje, meus queridos, vamos fechar esse grande parênteses aqui. O Nabote está no direito de não querer vender. Agora, Nabote, ô Nabote, você sabia quem era o Acabe e você sabia que quem mandava nele era a mulher dele, a Jezabel, e você sabia quem era a Jezabel. Por que que você foi enfrentar? Não, porque eu não sou obrigado. Então, tá, morre e conta para Deus que você não era obrigado. se é que foi para o céu, né, porque se foi para o inferno vai contar para o capeta agora a sua justiça. Veja, meus irmãos, não enfrenteis quem é malvado, calcule bem as suas guerras. E todos nós precisamos aprender a nunca esquecer porque é uma casca de banana a ser derrapada. Isso aqui, ó, nunca entre numa luta que você não tem o que ganhar. Você já parou que existem algumas lutas e algumas guerras e algumas guerras que se a gente ganhar, o que a gente ganhou? Nada. Você não tem nada para ganhar aí. Então não entra. Você não tem nada para ganhar em certas discussões. Então não entra. Nunca entre numa guerra que você não tem o que ganhar caso ganhe. E o Nabote entrou numa guerra contra o malvado, contra um homem poderoso, contra uma mulher poderosa, sem lei, que ele sabia do que eles eram capazes, mas é a vinha do meu pai e ele preferiu ter razão e não vendeu a vinha do pai e morreu. Então é um justo morto, é um herói. Lembra do Raul Seixas? Eu não sou besta para bancar onda de herói, sou vacinado. Percebe? Então, meus irmãos, a justiça existe, mas a prudência também existe. Calcule as suas guerras. Veja bem se você quer mesmo botar pingo em certos is. Veja mesmo se você quer empatar o jogo com alguém, porque a vida vai dar voltas. E olha lá o Nabote, todo correto, todo certo, morto. Por quê? Foi cutucar a onça com o varapurto. Percebe? tivesse ele entendido a sabedoria que Jesus propõe no Evangelho. Não enfrenta, Nabote, quem é malvado, amigo. É, mas onde já se viu chegar na casa da gente e falar que quer comprar? Eu falei que era do meu pai, que tem um valor para ele. Falei assim, mas o que tem que é do seu pai? Eu estou pagando. Onde já se viu falar assim com a gente? Pois é, Nabote, bateu na direita, filho, oferece à esquerda. Olha o tamanho da mão do cara. Você tem certeza? Se alguém quiser abrir um processo, Nabote, para tomar a tua túnica, vai dar até o manto e deixa ele ir embora. Pelo menos ele vai embora. É, mas ele vai achar que eu sou bobo, então fica com fama de esperto. Deixa ele ir embora, Nabote. Deixa ele ir embora. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Sabe, gente, existem pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso convívio, que elas são realmente baixas, insuportáveis. Você está visualizando pessoas agora, eu também. Elas são chatas, elas são insuportáveis, elas são assim, elas nos obrigam a andar um quilômetro com elas. Quantas vezes na sua vida talvez você não falou assim, eu não queria, mas vou, que pelo menos não dá o que falar. Quantas vezes, às vezes sozinho a gente não pensa, a gente, a verdade é essa também, a gente é bom de pensar isso para os outros, não para nós mesmos. É por isso que é bom sempre ter um bom amigo por perto. Quantas vezes você fala assim, ai amor, deixa, 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 calma, vai. Vai lá, leva, entrega, fala, imagina e volta. Porque se você não for, ele vai te infernizar a semana inteira. É, qualquer hora eu pego, o outro geralmente pensa melhor isso para nós, em nosso lugar, mas tem que ser humilde para acolher. Te obrigou a andar um quilômetro? Anda dois, anda dois. Porque meus irmãos, nessa nossa, nesse nosso ego ferido, nesse nosso senso de justiça interior, que diz assim, mas eu não sou obrigado a dar um quilômetro com esse cara. é por não querer andar um quilômetro, que algumas caminhadas não terminam nunca na nossa vida. Tem gente que grudou em você e vai caminhar do teu lado, te infernizando o resto da vida. Por quê? Porque eu podia andar mais um quilômetro com você, mas também não vou, está achando que eu sou bobo? Obrigou a andar um quilômetro? Anda dois. Por quê? Porque esse insuportável, esse deselegante, esse mimado, esse injusto, ele não tem perna para andar três quilômetros, ele aguenta andar até dois. Então anda os dois que ele aguenta e ó, elimina esse. Então, isso é de uma sabedoria, gente, tão profunda, mas que para fazer sentido para nós, a gente precisa ter fé, um senso de fé na vida, você quer fé. A gente precisa ter um ego, um eu interior muito bem suprido em Deus, você precisa saber quem você é. Porque quando a gente não está com isso resolvido dentro de nós, qualquer pessoa que me atravessa o caminho, me sendo o contrário, me sendo desfavorável, ou me infernizando a vida, eu quero provar algo para ele. Para que eu quero provar algo para essa criatura? o que eu ganho se eu provar algo para alguém menor que eu? Mas se a gente não resolve essas coisas dentro de nós, quando esses fatos vêm, a gente se perde, né? E nós precisamos do senso da fé. O que é essa pessoa me obrigando a andar um quilômetro com ela? Uma ocasião de me assemelhar e me unir a Jesus. Nabote, o que é um sujeito que veio, e ele é perigoso, em querer te desinstalar da vinha que era do seu falecido pai que você tanto ama? Uma ocasião, Jesus também passou por essas coisas, diz Isaías, né? Como um cordeirinho sem abrir a boca passou por todas essas coisas. Mas se a gente não tem esse senso da fé, a vida para nós se torna um grande escândalo. Se a gente não tem esse senso da fé, os dessabores, as desilusões e as canseiras que pessoas e fatos da vida vêm nos causar, nos parece só um escândalo, uma injustiça. E aí você vai querer lutar por essa justiça, que nada mais é que um afago do nosso ego, do nosso eu interior, você vai querer lutar por essa justiça com quem é mais forte que você, você tem certeza? Vai dar errado. E aí Jesus nos convida ainda a um gesto tanto quanto, né? radical na fé. Versículo 42. Dá a quem te pedir, não vires as costas a quem te pede o emprestado. Aqui também tem uma outra sabedoria, né? Que ninguém passe por nós levando simplesmente um não. Dá a quem te pedir. E se você não pode dar tudo que a pessoa pede, se nem é conveniente dar tudo que ela pede, dá algo, não deixa ninguém sair de você, passar por você levando simplesmente um não. Não, não tem, não, não pode, não é assim. A gente vive isso, olha, às vezes você precisou, sei lá, de um horário com o padre, com o médico, você precisou acessar alguém e tinha alguém no meio do caminho, né? Uma secretária, um secretário, alguém no meio do caminho. Não é chato quando você vai lá e fala com o fulano, ele não está. Ah, ele não está, ele não vê. Não, ele não está, ele não vê. É assim que você diz não para alguém? Dá a quem te pede. A pessoa pediu acesso a alguma coisa, pediu dinheiro. Você não vai dar tudo que a pessoa está pedindo? Não é possível fazer isso? Dê algo, não deixa ninguém passar por você e ir embora sem o que pediu. E por mais, assim, descabido que seja, o que pediu, é bom que essa pessoa leve algo. E esse algozinho que você vai dar, que o teu ego, o meu ego vai reagir e falar assim, filha da mãe, ainda tem que dar. Aham, tem que dar. É o preço da pessoa ficar quieta. Esse algozinho que a gente não dá é o preço da nossa paz. Esse algozinho que a gente não dá é o que abre a língua da pessoa e é claro que ela está errada, mas ela vai abrir a boca e vai sair falando de você para Deus e o mundo. É ou não é assim? A gente vive isso, né? Às vezes você está pagando por um serviço, não basta pagar, você ainda tem que ir lá sentar do lado do sujeito, elogiar ele, falar para ele, não é assim? Levar um lanchinho para ele, uma coca, é meu filho, mais detalhes não posso dar, mas você sabe como é a vida. E é assim, é o preço. Então Jesus nos pede aqui uma profunda sabedoria, uma profunda inteligência, mas Jesus não é só um grande coaching, ele é muito mais do que isso, ele é o nosso salvador. Nestas ocasiões todas, nesses fatos todos, nós temos uma ocasião de, nos parecermos com ele, nos unirmos a ele, ou fazer daquele fato uma ocasião apequenada de provar quem está certo, que eu não sou bobo, que ninguém vai me fazer de gato e sapato, que eu não sou o tapete dos outros, como Nabote, não quero vender. Só que ele pegou um fato e achatou ele. Ficou pequenininho a possibilidade do fato. Então, quando a gente se abre a um projeto maior na vida, que é se unir a Cristo e aprender a olhar a vida como um monte de fatos que são possibilidades de a gente cresce como pessoa, a gente vive mais em paz, a gente arruma menos inimigos e até desarma os inimigos que tem, e se assemelha a Cristo. Porque essas bem-aventuranças, esse jeito de viver, quem viveu por primeiro foi o próprio Jesus. Jesus.